Eu sou o Ricardo Barbosa, consultor técnico da Abra Music, nós estamos aqui na AES 2012 com essa novidade da Maquita. Primeira vez que essa mesa está aqui na América Latina, está em fase de finalização, ainda não é a versão final, é um protótipo, mas em primeira mão nós recebemos essa mesa para a gente poder demonstrar para vocês. Basicamente ela funciona assim, ela tem 16 canais de entrada, sendo que os 4 últimos canais aqui, você pode ver, são combo jacks, que recebem tanto XLR quanto P10 balanceados, tem 6 saídas auxiliares e tem também as duas saídas principais aqui, o master, onde você vai mandar o som para o seu sistema. Ela conta com pré-amps da linha Onix da Maquita, consagrados de alta qualidade, com ajustes manuais. Então o técnico vai ter ali o controle na mão do ajuste do ganho do sinal do microfone ou do instrumento. Basicamente o sinal é todo processado na mesa, mas ela tem também a integração com o iPad através de um software chamado Master Fader. O iPad na verdade ele não é nada mais do que o controlador do software e o controlador da mesa. Ele não processa o áudio, ele simplesmente controla as funções da mesa. Eu vou mostrar para vocês basicamente como funciona isso aqui. Essa é a tela principal, onde nós temos aqui canal 1, 2, 3 e 4 e por aí até aqui no canal número 16. E é bem fácil de mexer. Por exemplo, o usuário que já está acostumado com o iPad, com o tablet, vai conseguir fácil aqui se localizar. Basicamente aqui é o controle do VU principal do canal. E para você acessar as funções, basta você tocar aqui no equalizador que tem em cima em cada canal e ele vai abrir essa tela. Essa tela já é o equalizador do canal. Cada canal tem o seu equalizador. Para que você acesse, por exemplo, compressor, gate, processadores de efeito, basta você... Basta você deslizar o dedo e ele vai para o efeito que você quiser. Vamos supor que você queira ir para um outro canal sem ter que voltar no mixer. Você não precisa voltar lá. Basta você deslizar e você já vai mudando os canais. Vê aqui, canal 3, 4 e assim por diante, até o canal 16. É bem simples, bem fácil a interface. Caso você queira, por exemplo, monitorar a sua saída, na saída principal você também conta com um equalizador tipo gráfico de 31 bandas e um limiter também para que você possa trabalhar bem essa questão do master. Isso também você vai conseguir em todos os auxiliares. O auxiliar 1, que é a mandada auxiliar número 1, aqui. Você vai conseguir controlar pelo iPad e você vai ter esse equalizador de 31 e também a compressão. Outra coisa que a Maqui solucionou foi o problema do pré e pós no monitor. Pré e pós no monitor, por exemplo, nas outras mesas normais você teria o pré e pós por grupos. Você tem o pré e pós em grupo, ou você tem 1, 2, 3, 4 pré, 5 e 6 pós. Aqui não, aqui você tem pré e pós por saída de auxiliar. Eu posso selecionar simplesmente tocando aqui na tela. É bem tranquilo. Um diferencial dessa mesa também é a questão do record. Você pode gravar o que está acontecendo no mixer. Vamos supor que o pessoal esteja em uma igreja e queira gravar a pregação, ou esteja em uma banda e queira gravar um ensaio para registrar a ideia. Você tocando nesse botão record, ele já começa a gravar o que está saindo no master. E você pode armazenar isso dentro do próprio iPad e depois fazer, sincronizar com o iTunes e descargar esse material. Rápido, sem muita dificuldade. Para quem trabalha, por exemplo, no mercado e vai usar essa mesa para trabalhar com bandas, você também pode ter os snapshots, que é nada mais nada menos do que as cenas que você pode gravar. Você pode gravar uma configuração para uma banda e eventualmente você vai fazer um show com essa banda novamente, você chama aqui na tela, snapshot one, e assim vai, e você vai salvando os seus snapshots. Futuramente existe um plano da Maki para disponibilizar plugins na Apple Store. Hoje você não tem ainda disponível, mas você vai ter, por exemplo, a opção de baixar compressores, equalizadores, reversos, processadores de efeitos famosos. Você vai poder trazer isso para dentro do seu iPad e usar como seus plugins. E aqui, quando você acessar a livraria de efeitos, vai constar aqui nessa lista os plugins que você baixou. Você vai poder trabalhar normalmente. É bem simples, bem fácil, bem amigável, confortável de usar, o tamanho é ideal. Quero que seja uma grande solução para nós técnicos que estamos no dia a dia trabalhando com esse equipamento. Quero que seja uma grande solução para nós.